Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, eu tenho uma excelente notícia que todos queriam, eu acho que é uma coisa que todo mundo queria no Quad Mobile, né? E é uma excelente notícia aí, uma ótima notícia, então eu vou mostrar pra vocês agora, porque isso aqui é muito importante. E outra coisa, galera, antes de mais nada, na minha opinião, Zika, o que é o mais importante do Quad? Galera, mais importante do que roleta, do que loot box, do que qualquer coisa, do que qualquer evento, é otimizar o jogo e melhorar o ping. Pra mim, o mais importante é isso. O resto é legal? É. Mas o mais importante é otimizar e rodar liso aí pra todo mundo. Então, vou mostrar aqui agora pra vocês o oficial do Call of Duty Mobile espanhol. E olha só, galera, eles leram os comentários, né? E eles queriam anunciar que vai ter algumas mudanças esse ano. Como a interface do usuário, partida igualada, otimização, otimização e recursos, e mais. Aí, como vocês podem ver, né? O Licker tava comentando, a equipe de Call of Duty Mobile está totalmente comprometida com melhorar a experiência do jogo. Galera, isso aqui é pro global, pra gente, tá? E por que que isso aqui é excelente, é uma coisa que todo mundo queria? Porque, galera, é o que eu falo, otimização é o que todo mundo quer. Galera, ter um ping bacana, sem lag, sem travamento, é o que todo mundo quer. Acho legal o roleta? Acho. Acho legal ter uns eventos bacanas? Com certeza. Mas otimizar o jogo e ter um ping bacana, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer no jogo, né, galera? Principalmente quem sofre aí com isso, né? Que eu sei que tem muita gente que fala, pô, Zika, sofro com ping, sofro com lag e tal. E isso é uma excelente notícia pra todo mundo, com certeza, né, galera? Agora, o que que eles vão fazer com a interface de usuário? Eu não faço ideia. Pode ser que eles deixem mais leve, pode ser que eles tirem, de repente, algumas coisas que são meio cosméticos e deixem uma coisa mais, digamos assim, tipo light, sabe? Aquela, tipo, versão mais light, com menos coisa na interface que deixa mais liso, né? Então, o que, de repente, pode fazer pro jogo otimizar, que eu acho que eles podem acabar fazendo, seria, basicamente, tirar alguns cosméticos e deixar uma interface mais lisa, né? Tirar alguns efeitos e deixar uma coisa mais fluida aí na maioria dos celulares, galera. Porque quando a gente fala de travar e de ping, isso não é só no Brasil. Em outros países a galera também sofre com isso. Então, vamos torcer pra que realmente eles façam isso, eu acho que vai ser bem legal. E eu acredito que quando eles falam em melhorar o jogo, otimizar e tudo mais, é basicamente isso. Tirar, né, os cosméticos, deixar uma interface mais limpa, tirar os efeitos e deixar uma coisa mais leve pra rodar melhor no celular da maioria das pessoas. Deixa no comentário o que vocês acharam. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é o mais importante de tudo, sem dúvida é isso, né, galera? O jogo rodalismo pra todo mundo. E outra coisa, tá, gente? Quando tiver mais novidade, eu corro pra avisar vocês. Então, ótima tarde pra todo mundo, tamo junto. E é a melhor notícia que todo mundo queria, né? Eu acho que é uma notícia que todo mundo que joga COD Mobile com certeza queria ouvir. É nóis, galera!